As pessoas têm falado muito que depressão é o excesso de passado, mas qual passado é esse que precisa ser esquecido? Como fazer para valorizar o que já vivemos? Como mudar a perspectiva que foi transformando erro em experiência? Esses são alguns desafios para a arte de viver nossa própria vida que discutiremos nesse nosso encontro na Vida Kung Fu. Para comemorar o aniversário da minha esposa, fomos a uma casa de jazz. Na saída, fui brindado com um pequeno livro por uma pessoa desconhecida. No livrinho, três capítulos me chamaram a atenção. Um deles tinha o título Depressão é Excesso de Passado. Muitos associam a depressão com traumas do passado que levam a sintomas que afetam o presente, como baixa autoestima, desequilíbrio de comportamento e perda de vontade de fazer as coisas. Existem estudos que dizem que essa doença atinge mais de 350 milhões de pessoas. Será mesmo? É muita gente, né? Uma das coisas mais difíceis dentro desse momento é encontrar um ponto de apoio para sair do processo depressivo. Por experiência própria, tive experiências depressivas que me prendiam ao passado, cheio de erros, culpas, acusações ao outro. A experiência marcial teve grande influência nesse processo de melhoria. Graças a um grande mentor, ele me mobilizou. Quando eu falo mobilizou, quer dizer que ele fez com que eu me mexesse, eu soubesse como sair desse processo através de um monitoramento detalhado que progressivamente me fez mudar a visão de mundo. Onde a frustração de ter um sonho ou mesmo falta de vontade não era importante para aprender a como obter as coisas do mundo. Veja o que eu falei, hein? Obter as coisas do mundo e não buscar ou tomar do mundo. O mundo começa a oferecer para você. E que o passado que a gente deveria ser encarado de uma outra maneira, começa então a ser valorizado não mais como uma sucessão de erros que deveriam ser punidos, mas sim como experiências de valor. Mas o que eu quis dizer com ter um grande mentor? O que é um grande mentor? Principalmente eu quero dizer sobre alguém que não nos julgue no processo que estamos vivendo para que nós possamos nos erguer. É comum muitas vezes o próprio mentor ficar nos culpando ou nos trazendo uma carga que muitas vezes, em vez de nos alavancar, ele faz o quê? Ele faz com que a gente fique mais preso naquilo que nós estamos. E com isso, nós não temos aquilo que chamamos de experiência mobilizadora. E o grande mentor, ele tem que saber prover experiências mobilizadoras. São experiências através do que vivemos no dia a dia e ao mesmo tempo aprendemos assim a estender os nossos limites. Todos nós, você sabe muito bem, que baseamos nossas ações na vontade, no querer e também na nossa capacidade de realizá-lo. Mais importante do que ter capacidade de realizar, algo é se apoiar nas condições favoráveis para que nós possamos obter tal benefício. O que você acha disso? É disso que se trata o livro Tratado da Eficácia de François Julien. Eu sugiro que você possa ler esse livro, pois caso queira saber mais sobre esse tema, eu acho que esse livro irá te ajudar demais. Agora, caso você queira saber mais a nossa opinião a respeito desse tema, escreva nos comentários. Se você gostou desse vídeo ou conhece alguém que poderia se beneficiar dele, compartilhe. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Você receberá notificações dos nossos vídeos que são semanais. Eu sou Léo Imamura e essa é a arte de viver nossa própria vida.